Oi, oi, tudo bem? Bom dia amor! São 7 horas agora, ontem fomos dormir tarde, hoje acordamos bem cedinho porque hoje é aniversário da minha irmã e de aniversário ela ganhou a sua coloração pessoal como essa pessoa que eu fiz com a Thay, estamos indo agora buscá-los, vamos levar ela lá para fazer a coloração e a tarde eles estão voltando então para o canal da água. Uma mistura de sentimentos, né? Mas bora levar vocês comigo. Oi Lu, pronta para descobrir suas cores, pronta. Olha ali, a minha é inverno intenso, várias paletas. Hoje a gente tem a paleta, sabe, para poder saber as cores ideais. Dá oizinho Thay, a Thay que fez a minha coloração. Dois anos, nossa, a coloração pensa demais. E agora a mana vai ver, vamos ver. Tô ansiosa para saber qual é a paleta dela. É, vai ser parecida com você. Ela disse, será que vai ser igual a minha? Eu só não sei se é tão intensa, porque eu tô animada bem intensa, né? Talvez não seja tão intensa. Vamos ver, olha lá. E olha quando eu tiro daqui, olha isso, olha como a tua bochecha parece que passei de um blush. Tá vendo? Então, olha a diferença de quando eu coloco aqui, cor fria, tá? E olha a diferença quando eu coloco aqui, ó. Tá vendo que fica amarelado? Amarelo. Tá vendo? Amarelo. Então, olha a diferença de usar uma cor aqui, ó. Clara, pelo menos, e fria, ó. É, se for clara tem que ser fria, tá vendo? É essa cor aqui, ó. A cor eu tiro lá. É, eu não tenho nada. O diagnóstico, então, você é o quê? Inverno escuro. E eu sou inverno intenso. Ah, gente, é parecida, mas não iguais, viu? Vocês são da mesma família, mas irmãs. Ah! Esse é o inverno escuro. Isso. E esse é o inverno intenso. Exatamente. A nota mais escura, ó. Então, tá vendo que tem cores que você consegue usar mais claras. É claro que esse aqui é o baixo contraste da tua paleta, então você vai sentir mais... Eu tô assistindo, sabendo suas cores. Eu tô colorida, né? Para mim. Tá... Tá fazendo vlog? Eu tô fazendo vlog. Da sua coloração, da sua despedida, ouvir dia a dia. Dia a dia, agora a gente vai almoçar. Amarelo, então pode navegar muito debaixo, que eu fico... ...almoçar papadas. Almoçar. Obrigada. Ai, estão indo. As paixinhas malas. Agora. Nós estamos aqui. Pela primeira vez, ó. Não chorei. Na foto. Acho que eles estão um pouco atrasados, né, galera? A gente vai de novo também. Meu exército! Estou editando esse vlog e percebi o quê? Que não finalizei. Tivemos uma correria ali no final deles conseguirem pegar o voo, mas eles pegaram, deu tudo certo. Depois eu não finalizei, porque... Ai, gente. Eu fico bem... Sensível. Eu sinto muita falta, né, deles aqui. Mas... Uma coisa que eu queria até dizer é que a gente tem que se alegrar pelo outro, né? Eles estão lá. Eles estão muito felizes. Podem vir nos visitar. Podem voltar. A gente também já foi, já visitou eles. Se Deus quiser, no ano que vem visitaremos de novo e muitos conteúdos por aqui. É... Apesar da saudade, eu acho que a gente aproveitou muito esses dias. Eu pude gravar algumas coisas e deixar aqui no canal. E é isso. Eu queria muito agradecer quem gosta de acompanhar o meu dia a dia, quem gosta de acompanhar as coisas que a gente vive, a nossa família. E, principalmente, agradecer muito a Deus por ter essa benção que é a família. De poder se divertir, de poder passar momentos juntos e, de alguma maneira, registrar e compartilhar com vocês que me acompanham por aqui. Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui, me segue nas redes sociais e se inscreve aqui nesse canal. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau, tchau. E aí